Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Como posso fazer uma grade de horários de estudo sem prejudicar minha qualidade de vida? A melhor forma de você montar um cronograma de estudos já é levando em consideração qualidade de vida. Porque isso é primordial, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai estudar, não é mesmo? A gente espera que seja o mínimo possível. Mas esse mínimo possível, às vezes, demora um ano, demora seis meses, demora dois anos, três anos, quatro anos. E se a gente leva aquela vida corrida que o concurseiro acha que precisa ter, cheia de estudo e sem momento de lazer, sem sono, vai chegar uma hora que ou você vai desistir, você vai desanimar, pode ser que você, às vezes, fique até doente, alguma coisa vai dar errado. Então, para você não pesar a mão, qual é a minha dica? Pega uma tabela, define ali da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Começa definindo os seus horários. Você trabalha? De que horário e que horário? Você vai para a academia? Você faz algum curso? Ah, você limpa a casa? Você faz almoço? Você faz um jantar? Final de semana, como é que é a sua rotina? Será que de manhã ou à tarde você vai sempre ao supermercado? Que você puder colocar de horário fixo naquela tabela, coloque. E aí, depois, você vai observar quais foram os horários que ficaram livres. Dentre esses horários livres, você vai selecionar. Você vai começar a fazer a divisão. E aí, o que você vai pensar? Por exemplo, eu acordo seis horas da manhã. Eu posso estudar até meia-noite, apesar de ser livre? Não aconselho, né? Porque se você estuda até meia-noite, você vai dormir pelo menos uma hora da manhã. E aí, você vai ter cinco horas de sono. Por quanto tempo você vai conseguir isso? Não vai ser por muito tempo? Então, tem que ter um equilíbrio. Pelo menos parar de estudar uma hora antes do horário que você tem que dormir. Se você tem que dormir às 11, o ideal é que você vá e pare de estudar às 10. Porque o seu corpo precisa de um tempo para ir, sabe, baixando energia, descansando, relaxando, para você poder ter um sono de qualidade. E não menospreze sono. Não menospreze momentos de lazer. Final de semana. É importante, se você não tem o edital publicado, se você tem horas disponíveis suficientes durante a semana para estudar, você não precisa sacrificar o seu domingo. É importante, é bom que você tenha um dia de descanso. Às vezes você precisa de algumas horinhas, por exemplo, no domingo para estudar. Coloque, mas não coloque seis, sete ou oito horas. Imagina que você trabalhe. Domingo é importante no cronograma de estudos para quem trabalha. Mas se você preenche o seu domingo inteiro com estudo, que horas você vai descansar? As suas semanas vão embolando uma nas outras. Então, a primeira coisa na hora que você começa a montar o seu cronograma é você estipular os horários bloqueados. Depois, observando com uma visão bem tranquila daquilo que é horário livre para o estudo, você vai olhar com um olhar crítico e pensar. Esse horário, efetivamente, eu posso estar sentada estudando? Isso vai me atrapalhar no meu sono? Isso vai me atrapalhar nas minhas outras atividades? Um detalhe também que é muito comum acontecer. Eu saio do trabalho às três, então eu começo a estudar às três. Bom, se você sai do trabalho às três, que horas você chega em casa? Ah, eu chego em casa às quatro. Você chega em casa às quatro, você começa a estudar às quatro? Não. Você precisa de pelo menos meia hora e quarenta minutos para tomar um banho, para se trocar de roupa, para comer alguma coisa e aí depois começar a estudar. Então, todos esses detalhezinhos ajudam muito, porque aí você tem um cronograma que realmente é real, que realmente pode ser cumprido e que você vai conseguir cumprir, vai ter qualidade de estudo, vai ganhar confiança. E vai ajudar também na qualidade de vida. Então, na hora que você montar o seu cronograma, não menospreze horário de lazer e horário de sono, que é muito comum acontecer. Mas não caia nesse erro, porque um cronograma que te leva a extremos, ele não é um cronograma que você consegue cumprir por muito tempo e com qualidade. Tchau. 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 Tchau.